Eu nasci pra ser vencedor, e é por isso que eu sou capoeira, sou Mangangá Eu vi a terra tremer, quando pica e sara joga Capoeira de batuqueje, nos quilombos com Valdemar Eu vi cantitinha criar, o samango pra gente jogar Também vi mestre, vim mamandingando, com o tesouro de Mangangá Eu nasci pra ser vencedor, e é por isso que eu sou capoeira, sou Mangangá É por isso que eu sou capoeira, sou Mangangá Ô xingaê, moleque de fogo, xingaê, moleque de são Fique mola na rampa do mercado, com Paulo dos Anjos, dois de ouro Com cabrito na roda com vermelho, e boimãs cortando as mãos com o toro Vi mestre, pastinha, floreando, com mestre de guião na capital Também vi o mestre, vim me inventar, a capoeira regional Eu nasci pra ser vencedor, e é por isso que eu sou capoeira, sou Mangangá É por isso que eu sou capoeira, sou Mangangá Eu nasci pra ser vencedor, e é por isso que eu sou capoeira, sou Mangangá É por isso que eu sou capoeira, sou Mangangá Eu vi a terra tremer, quando vi caixar a jogar Capoeira de batuquejei, nos quilombos com Valdemar Eu vi canjeir...